E aí pessoal, não sei, anos 16 a realizar o que eu te perdi um tempo a sonhar, e aí e aí, ligas do satélite. E aí pessoal, mais uma vez, só para anunciar a Mixtape Delta, será ou é a nossa atual obra? Só para dizer que, primeiramente, Mixtape Delta, porque Delta é conhecido matematicamente por ser um símbolo que é uma variável, ou seja, não tem um significado, um número fixo. E relacionando isso com a nossa Mixtape, porque a nossa Mixtape tem vários, 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 né, e não nos focamos apenas em alguma coisa, e tá super boa, fome. E a Mixtape Delta tem 12 faixas e 6 participações, fiquem ligados a N6T, muita coisa boa, muita coisa boa, aguarde na Delta. E há muita coisa boa mesmo, como eu disse, e também os sonhos promocionais serão o IC6 e o Shine, com a participação de um grande rapper. E também a Mixtape estará disponível nas nossas plataformas digitais, nos meados de abril, março, já. Só ficarem ligados na página. E aí pessoal, a Mixtape Delta não será vendida, será disponibilizada daqui também, lá na nossa página do Facebook. Aos podes públicos, sem dificuldade, ser outros funcionários. Agradecer a todos grupos que apoiam, as contas que me animam o nosso trabalho, agradecer a meus views, realmente é muito bom. Aquele grupo que apoia direto e atingir diretamente, graças a vocês houve nós que estamos aqui, E agradecer aos mais de 5 mil likes na página, continuar a seguir a troca. E falando da Mixed Ape Példa, as 12 festas foram produzidas lá na Postwood e algumas foram masterizadas por Hamilton Genial e outras por Gifty James. Aguardem a Mixed Ape Példa, porque a SANA está mesmo no foco, o seu Mixed Ape Példa tem que ser realizado. E só para dizer também que de momento não são os 5, mas se houver alguém interessado com potencial e capacidade para fazer parte do grupo, pode contactar-nos através das nossas redes sociais, na página do Facebook. E os nossos contactos passados são 916-86-2146, eu pido 916-86-2146, e o número da Uniteu é o 941-80-3966, Aguardem a Mixed Ape Példa, muita força boba! E sem a 6, para realizar o test-show que eu tenho uma senha, não é? Tô shiny como n****, é só design como n****, yeah! Todo dia bem chinado, meu design não acaba, sempre bem apresentado, meu design não acaba, 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 tem um brilho de cantor, só me foda ser famoso, tua baby nunca me viu, xe, mas já me chamas de 212, tu é inteligente no quarto...